Abre aquela, mano Oh, Júlio, mano Ai, que rolê é esse, velho? Esse cara aqui, ele parece aquele maluco Aquele maluco, ele fala Alô, alô, mulherada Olha o pod 2, o pod 5 Vocês já viram esse vídeo, mano? Olha a promoção Muito bom, mano Ah não, mano Porra, velho Ele já tinha se livrado disso Caralho, como é que alguém pegou o texto do Super Idol tão rápido, mano? Como alguém pegou o texto do Super Idol tão rápido? Eu botei o meme tem 3 segundos, mano Quer dizer, eu sou o meu, olha Eu sou o meu, gente E aí, ô, senhores corno Ué Eu xinguei a geral, mano O que? O que é isso? O que é isso, meu, gente? Tem 4 segundos aí que eu vou engraçar mesmo Que isso não É isso, meu Entendeu, né? Pai Não, eu digo uma foda, c&r Ei, tá comendo queijo minas ou o que é? eu vou parar de vencer aqui eu vou tomar no cu, viado caralho que porra é essa, viado caralho ou seja, no final das contas este merda deste Homem-Aranha é muito pior do que o Thanos é muito, mas muito pior do que o Thanos este novo Homem-Aranha ele é a pior desgraça não só para o universo mas para todos os universos possíveis e imagináveis porque ele é um corno e o da puta desgraça caralho, eu preciso disso aqui em chroma key, mano para botar alguma coisa eu tentando beber o bagulho com tampa, mano muito bom será que tem? será que tem, mano? deixa eu ver Spider-Man eu só como de maior de idade agora com o dêque que eu leve o Ronaldinho pro Flow do meu nome abre Cativeiro Games, caralho, saudade de cativeiro Reviver, hein Se liga na casa amassombrada Que eu vou ficar enquanto o quarto tá em forma Ali é o banheiro Aqui é o lugar de andar Aqui, pior que é grande O local é grande pra caralho Mas isso aqui é a casa do vizinho Não dá Aqui é a cozinha Que nem água tem, foda-se Tem nem água Foda-se Ali é o canal do Renan Aqui é o presente do Renan Aqui é o banheiro Que não tem nem descarga Pra eu ir no banheiro Eu vou ter que ficar jogando balde d'água Com filha da puta Presidiário Aqui, foda-se Não sei o que que é E aqui Vai ser o local De gravação de live Se o meu nome abre agora Aqui meu play 5 No chão Eu acho que foi aqui Que o cara morreu O dono da casa Brava Prioridade Trilho dos dois Eu já vi o Trilho dos dois Renan, o que achou do Supremo Bloquear o Telegram? Tão dizendo que Bloquearam o Telegram Por causa de Fake News Outra coisa que eu não gosto nesse país Prioridade Bloquearam o Instagram Por causa Do Telegram Por causa de Fake News Telegram Muita Mas muita gente Vende Tornografia infantil Vende Como é que você sabe disso Renan? Tão clonado Vende nota falsa Vende CNH falso Vende um monte de merda Mas o problema Mas o problema é a Fake News Tu sabe quanto é a multa Por você dirigir bêbado Dirigir bêbado Você pode matar gente Você pode causar Os caralhos Eu não sei quanto que é Eu vou pesquisar Multa Por dirigir Embriagado 3 mil reais 3 mil reais 3 mil reais É a multa Por você Dirigir Embriagado Sabe quanto que é a multa Por você usar VPN No Telegram 100 mil Caralho Porra Quem usa Telegram Eu nunca usei Telegram Na minha vez Mentira Eu usei uma vez Porque o Telegram Ele tinha um bot Que distorcia A foto E eu usei Usei o Telegram Para isso Uma vez Só Poder Geral Oze Cara Pelo menos O pessoal que eu conheço Ninguém usa não Ah Se alguém enfiar Um pau Na sua boca Morte E arranca A Pipe Meia Longa Faria o mesmo Isso eu te garanto Essa Pipe Meia Longa Não tinha nove anos Mano Qual é Mano Porra de comparação Já começou O The Boy Sim Aí o The Boy Dançando aí O filha da puta Até 13 e meio Então Só pra rir Só pra falar Que eu não fiquei Até 13 e meio Então Toma um café Ela Toma um café E aí Pra te A imagem do céu E o mundo Ainda não Amor E aí E aí Caralho Você é precioso Caralho Que o mundo O que vem dentro? O que vem dentro? o que eu digo para você é a maior dica para você acabar com o bullying é você pega a cadeira e mete na cabeça o cara fica em coma cadê o bullying agora foi resolvido com violência amigo já foi não está errado na minha namorada tem o melhor amigo gay melhor coisa podia ter acontecido no esse vídeo é muito bom mas fugir no gato salvei salvei ai criaturas meu nome minha vida é um lixo eu faço ronaldinho é nóis meu nome a mentira que é o 2 fudeu o jane bolsonaro é só que eu tô rolando em caixada na mechota será que pedi muito é só que eu tô rolando em caixada na mechota fazendo saca 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 até tu gozar eu não tô pedindo muito só que a tua rola em caixada na mechota escreveu a música mesmo até quando vais me desprezar já pensei no mundo vários vezes no meu coração só quer você não é só que eu tô rolando em caixada na mechota mas é que eu tô rolando em caixada na mechota eu não tô pedindo muito só que eu tô rolando em caixada na mechota Lá na Angola, que é o português do Tóquio Espalho? Só tem coisa pesada aqui. Mulher fazendo fio terra, mulher com a língua no fio a foda do cara. A água é um dos órgãos mais importantes na hora do rally rock. Tu é muito pervertido mesmo. Olha isso aqui, mulher com tromba. Caralho, rentais de overrate aqui mais? Tem mesmo, tem mesmo. Mano, esse vídeo aqui vem dar medo, velho. Só porque a gente tava de pautura a gente quer. Porra, uma vez eu tive que provar o cara que eu não queria comer ele. O gay com o homem é o mesmo caso com o homem com a mulher. Não, é. Olha só. O papo. Cara, uma vez eu tive que provar com o gay que eu não queria comer ele. Entendeu? Porra, tava na escola tranquilão. Aí porra, eu tava de pirocaço duro, ele tava sentado do meu lado. Aí ele falou, e esse baguete olhando pra mim? Ele perguntou se porra, tava excitado com ele. Eu falei, não porra, é porque, porra, tá, hormônio e tal. Aí ele falou, ih não, tu quer né? Eu falei, não quero porra. Ele falou, tu quer, tu me engana não. Eu falei, não quero. Aí ele falou, duvido. Eu falei, meu, porra, não tô ouvido. Aí ele, porra, então já é. Eu falei, porra, já é. Eu não, cara, eu não tô excitado contigo. Aí ele falou, porra, se eu te mamar, tu vai ficar excitado na hora. Eu falei, não vou, mano. Aí foi lá, botei ele pra mamar. Eu fiquei excitado, mas eu falei, porra, são movimentos que você faz que deixa excitado, né? Porra, eu posso fazer sozinho aqui, sem pensar em nada. Mas os movimentos que faz, fica excitado. Aí ele falou, porra, se tu não for gay, tu goza. Tu não goza. Aí, porra, ele foi mamando, porra, tranquilo, porra. Mamando, 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 mamando. Não gozei, ele falou, porra, tu não é gay não, mano. Entendeu? Eu tive que provar pra ele que não sou gay. Deixei ele mamar pra caralho em 20 minutos, mas não sou gay. Tiktok. Tiktok. 2.050 homens diferentes comeram minha bunda e gozaram dentro. Eu dei a bunda pra 2.050 homens diferentes. Eu dei a bunda pra 15 cavalos diferentes. 15 cavalos diferentes. Caralho, viado. Pior que o moleque, o moleque aqui, olha que filha da puta. Alguém postou o áudio do Carlinhos com a foto do Ronaldinho. Pior que a voz combina com a cara de Ronaldinho, né, cara? Eu amo ser estuprado. Eu sou um estuprado. Eu tenho a bunda arrombada. Caralho, velho. Pior que parece, velho. Deixa eu ver aqui, canal do Ronaldinho. Elas preferem o Otaku. Elas preferem o Otaku. E o dinheiro da vaquinha. Cara, isso aqui, isso aqui eu fiquei puto com o Ronaldo, cara. Porque olha como é que começa o vídeo. Ó, isso aqui ele teve uma treta com o moleque do canal dele, né, que roubou o dinheiro dele. Ele disse que roubou o dinheiro dele. Aí ele fala que tá muito triste, mas olha como é que ele começa o vídeo. Ó, vou dar play. Tá gravando? Tá gravando? Aí galera, hoje eu tô vindo aqui, muito triste, falar um... Muito triste aqui. Tá gravando? Tá. Aí galera, hoje eu tô vindo aqui, muito triste, falar um negócio pra você. Pudri. Pudri. Um clássico que... Qual é a tua música? Te... Mil. Então... Tomando assim umzinho amanhã... Não, eu não falei nada da cor dele, vai! Vai tomar no cu. Ih, ela é uma boa racista, mano! Racista! Seu racista! Que merda! Eu não falei nada, porra! Tu falou... Macaco! Caralho, é foda. Teve uma... No Facebook, eu acho O moleque postou isso em um grupo Caralho, não sei que grupo era Ou, eu acho que era o grupo de Xbox Ele postou essa merda Falando de O bagulho tinha passado dos limites E um bagulho assim Eu falei, caralho, fodeu, mano Caralho, eu falei, cara, pelo amor de Deus É dublagem, cara, é pra rir Eu falei, porra, beleza Que se foda Aí no dia seguinte eu voltei, né, pra ver a merda Dormi assim, ó, com o cu na mão, eu falei, fodeu Aí eu voltei, moleque Todo mundo rindo No comentário, eu falei Nunca agradeci tanto, meu nome O cara postou querendo fazer Intriguinha, tá ligado Só que a galera do grupo gostou, mano Porra Caralho Cara, o qual é o lanche na tua escola que era assim, meu nobre? Na minha escola, dava um bolinho Bolinho Ana Maria Que era um bolinho pequenininho Que tu quebrava ali no meio e saia um recheiozinho de chocolate Caralho, isso dava briga Isso dava morte, meu nobre Quando era bolo Nego matava Meu moleque, nego matava a aula Pra ficar lá esperando, meu nobre Porra, bolinho Ana Maria Brabo Frango desfiado Pô, eu tô falando lanche, não almoço Almoço, o que dava briga era almôndega Porra, almôndega da escola era muito bom A cadeira falando, meu nobre Ué Faz a mesma coisa, porra Caralho, isso aqui é muito ruim Caralho, caralho, caralho Cadê o Deringue? Fio, homem Arrombando contra Eu vou postar esse clipe aqui amanhã É o Deringue pra Nintendo Switch O Deringue pra Nintendo Switch Caralho, caralho, caralho